Hoje é dia de vídeo de polêmica aqui no canal, vamos dar uma olhada. Ok, beleza e guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Routh, e hoje é dia de falar aqui sobre a polêmica envolvendo aí o Arena Breakout, que é um jogo novo que tem chamado bastante a atenção de vários jogadores aí, primeiro por ser um bom jogo de tiro, segundo por ser grátis evidentemente, mas principalmente por se parecer muito, mas muito mesmo com um jogo de muito sucesso aí, que é o Escape from Tarkov, acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse aí, né? Vamos entender aqui toda essa situação, beleza? Mas antes, se você acabou de conhecer o canal aqui, já convido você a fazer parte dessa tropa, esse canal aqui é focado em jogos de tiro, então se você gosta desse estilo, você está no local exato, beleza? Já se inscreve aí, ativa o sininho, e aproveita para compartilhar esse vídeo aqui também nos seus grupos aí, tanto do Arena Breakout ou do Tarkov, enfim, compartilha lá porque com certeza os guerreiros por lá vão se interessar bastante, beleza? Tudo bem, pelo menos estou no lugar certo. Então, senhores, finalmente, né? Finalmente chegou para a gente aí o Arena Breakout, esse jogo ele já era guardado por muita gente, já tinha um tempo, né? Eu também já vinha acompanhando ele desde 2021, que foi quando ele foi anunciado, depois ele chegou e tal, numa fase pré-alpha, que o pessoal estava utilizando aí, só que eu ainda não tinha jogado porque esse jogo é uma produção chinesa, né? E claro que ele só estava disponível por lá. Algumas pessoas já até conseguiam jogar através de VPN, aqueles esquemas, né? Mas, enfim, eu acabei deixando para lá e aguardei. Só que agora, em março, ele ficou disponível aí para todo mundo, em fase beta, para todo mundo jogar. É um jogo grátis, como eu falei, é um jogo do estilo Extraction Shooter, que eu também já falei aqui. É aquele tipo de jogo que você cai no mapa com outros jogadores, explora o mapa ali em busca de itens, coisas valiosas, né? E aí, após algum tempo, você precisa ir até um ponto de extração para poder finalizar a partida. E lógico que, entre toda essa exploração, você vai dar de cara com outros jogadores que estão fazendo a mesma coisa. É um estilo de jogo que tem que ser popularizado muito, O Escape from Tarkov popularizou esse estilo aí e vários outros jogos têm chegado exatamente com base nele. Só que esse aqui é um jogo mobile, né? Então, basta ir lá na sua loja de aplicativos aí do seu celular e baixar o jogo, claro, que se o seu celular der suporte a esse jogo, evidentemente. Até aí, tudo bem. Nada de mais, né? Jogo de tiro para celular, eu acho que é o que mais tem por aí. Só que esse aqui, especificamente, ele tem uma particularidade. E é aí que mora toda a polêmica do negócio, o que está gerando toda a discussão nas comunidades. Esse jogo, ele é exatamente igual o Escape from Tarkov. Inclusive, muitos produtores de conteúdo têm usado o nome Tarkov Mobile para poder promover o jogo, né? E isso já meio que denuncia a semelhança desse jogo com o Tarkov. Só que o negócio, ele vai muito além. Vocês não têm noção. Basta dar uma olhada em alguma gameplay desse jogo aí que você vai ver que realmente ele vai muito, mas muito além de uma simples inspiração, né? Cada detalhe desse jogo parece que foi retirado de dentro do Tarkov. Aliás, às vezes dá a impressão de que os caras, eles tiveram acesso ao código fonte do Tarkov e só portaram o jogo para os celulares. Chega a ser bizarro de tão parecido. Os caras realmente copiaram cada frame ali. É uma coisa incrível. E aí a gente tem o estilo de gameplay, os personagens, os itens, as animações, as interações, os menus. Até o formato dos mapas é extremamente parecido, né? Logicamente, não é tudo exatamente igual. Mas você vê que a estrutura do mapa, ela é idêntica à do Tarkov. E aí esses dias eu baixei ele para testar aqui. Até gravei um vídeo a respeito, vou deixar no card aqui em cima. E naquele vídeo eu realmente fiquei impressionado com o nível que chegou aí a cara de pau dessas desenvolvedoras de jogos mobile, né? Eu lembro aqui de uma cópia de um outro jogo, que no caso foi o Bully, né? Que eu vi uma vez. Acho que o nome era High School, alguma coisa. Eu não lembro, eu vou procurar para poder pôr na edição aqui depois. E eu acho que, pelo menos quando eu vi, essa era a maior cópia de todas. Pelo menos que eu já tinha visto até então, né? Entre esses mobiles aí. Porque assim, como eu disse, é relativamente normal a gente encontrar essas cópias de jogos famosos aí para celular. Todo dia, né? Sempre que a gente entra aí nas lojas de aplicativos para celular, a gente sempre encontra alguma coisa. Eu lembro que eu já vi uma cópia do Uncharted, já vi cópia do COD, do GTA, do Halo. Enfim, tem várias. É relativamente comum. Mas, geralmente, essas cópias, né? Eles colocam alguns elementos ali para poder diferenciar um pouco. Acho que até pela questão do plágio também, para poder não ficar uma cópia exata. Só que, no caso do Arena Breakout, os caras, eles copiaram tudo na cara de pau mesmo, sabe? É na cara dura. Não teve essa de mudar nada, não. A única coisa que muda são os nomes mesmo e uma ou outra coisa ali na HUD e tal. Mas, é basicamente o mesmo jogo. Sinceramente, eu nunca tinha visto nada nesse nível. Faça o teste. Se você digitar aí no YouTube agora mesmo, Arena Breakout vs Escape from Tarkov, você vai ver uma quantidade enorme de vídeos comparando os dois jogos, né? Os mapas, as animações, as armas. Enfim, é tudo idêntico. É tudo realmente muito parecido. Eu não sei como é que vai ficar essa questão. Eu digo juridicamente falando, né? Eu não sei como é que vai ficar isso porque é um caso muito claro de plágio, né? Aliás, é o caso mais escancarado de plágio que eu já vi no mundo dos games. Pelo menos que eu tive conhecimento, né? É realmente impressionante. Eu acho difícil que a Battle State, que é a empresa que desenvolveu o Tarkov, né? Que distribuiu. Eu acho muito difícil que eles não entrem com um processo contra a Morphan, que é a desenvolvedora do Arena Breakout. Que, inclusive, é um estúdio aí daquela gigante chinesa Tencent. Então, é mais uma coisa a ser pontuada aqui. Eu acho que eles estão ali só aguardando mesmo o momento certo, sabe? Eles estão dando corda para o Arena Breakout, para poder correr, para ser mais conhecido, para fazer sucesso, para depois, quando puxar o tapete, puxar com tudo. Eu acho que é isso. Sei lá. Só pode ser, né? Que não faz sentido eles não terem entrado com o processo, pelo menos até agora. Ou, de repente, até já existe esse processo e a gente não sabe, né? Agora, aqui para nós, uma outra questão que eu queria pontuar aqui é o seguinte. Eu tenho que confessar que, realmente, é impressionante ver o que esses caras aí da Morphan conseguiram em relação a esse porte, digamos assim, né? Que eles conseguiram portar um jogo tão complexo quanto Tarkov para os celulares. Porque Tarkov, realmente, é um jogo extremamente complexo, né? Ele tem mecânicas muito específicas, ele tem um gráfico muito bonito. E os caras, eles conseguiram, realmente, copiar isso com uma competência absurda. Eu acho que se esses caras, eles tivessem usado todo esse talento para poder criar um novo jogo, uma IP nova, né? Multi-plataforma e tal. Eu acho que seria muito melhor para eles do que ficar só preso, né? A um rótulo de uma mera cópia. Porque esse Arena Breakout, por mais que ele faça sucesso, que ele traga muito dinheiro para eles e tal, ele sempre vai estar preso a essa história de que ele é uma cópia. Ele nunca vai ser nada além de uma cópia. Ainda que seja um bom jogo. Até porque o Tarkov é um excelente jogo. Então, se você está copiando totalmente um jogo que é excelente, o seu jogo também vai ser excelente, né? Não tem para onde correr aqui, né? Enfim, eu vou deixar aqui no fim dois outros vídeos falando sobre outras grandes polêmicas nos games. Então, dá uma conferida porque vale a pena, beleza? Aproveita e comenta aí embaixo o que é que você acha dessa situação toda. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.